Ei, só um aviso rápido. O que você acha de ter acesso a muitos exercícios resolvidos como este? Todos passo a passo e em vídeo. Além disso, tudo muito organizado para você ir muito além. Conheça o nosso programa. Acesse www.topicos.engine.br. Vamos lá? Vamos continuar. Olá, pessoal. Vamos resolver agora mais um exercício sobre o cálculo de pressão hidrostática. Calcule a pressão exercida pelo êmbolo em cada uma das situações. Então, ele nos coloca aí duas situações. Veja, são dois êmbolos carregados com a mesma força, sem newtons. Só que, se você notar, os êmbolos possuem áreas superficiais diferentes. Então, ele quer que a gente calcule a pressão exercida por essas diferenças de áreas aí. Tá bom? Então, vamos lá fazer um esquema aqui para a gente conseguir compreender aqui o problema. E aí ele mostra o seguinte, que esses êmbolos são carregados com uma força de 100 newtons, cada êmbolo. Então, aqui é muito interessante notar que eles estão sendo carregados pela mesma força, ou seja, pressionados com a mesma força. No entanto, a pressão não será a mesma, tá? Ou seja, a pressão exercida aqui, pela base do êmbolo no fluido, Essa pressão aqui, ó, lógico, que é função da força F, mas também essa pressão, ela é função, vou escrever aqui P1 e P2, tá? Essa pressão, ela também é função da área dos êmbolos. A área 1, aqui o problema fala 10 centímetros ao quadrado, e aqui você tem a área 2, de 5 centímetros ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, primeiro para o êmbolo 1, depois nós calculamos a pressão para o êmbolo 2, ok? Então, pressão para o êmbolo 1. Então, vai ficar ali a pressão, P1, é a força exercida, dividido pela área 1, tá? Ou seja, P1 vai ser 100 newtons, dividido por 10 centímetros ao quadrado. Aqui tem problema manter centímetro ao quadrado, ou seja, não converter para metro? Não tem problema, a partir do ponto que você entenda que isso daqui não está dentro do sistema internacional de unidades, cuja pressão deveria ser dada em newton por metro quadrado, e essa unidade é, então, conhecida como Pascal, P-A, tá? Mas não tem problema nenhum caso você indique a unidade final correta, newton por centímetro ao quadrado, tá bom? Então, fazendo a conta, 100 dividido por 100 vai dar exatamente... 100 dividido por 10 vai dar exatamente 10 newtons por centímetro ao quadrado. Então, essa é a pressão exercida pelo primeiro êmbolo, tá? Vamos ver agora a pressão exercida pelo segundo êmbolo. Nesse caso, o segundo êmbolo, note que a diferença está na área superficial do êmbolo, que passou de 10 para 5 centímetros quadrados, tá? Então, a pressão exercida por esse êmbolo de área menor vai ser a força, que é a mesma da anterior, dividida por A2, dando assim uma pressão de 100 newtons por 5 centímetros ao quadrado, ok? 100 dividido por 5 vai dar 20 newtons por centímetro ao quadrado. Então, qual é a conclusão que a gente tira, basicamente, desse exercício? Nós tiramos a conclusão que é o seguinte, a pressão P1 é uma pressão menor, por quê? Porque nós temos uma área maior. Já no segundo êmbolo, nós observamos que a pressão que ele exerce é maior, por quê? Porque nós temos uma área A2, que é uma área menor. Ok? Então, espero que eu tenha esclarecido e ajudado vocês. Nos vemos na próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti